Olá, a cultura está viva na Fundação Piratiri. No Estação Cultura de hoje, nós conversamos com a Débora Finocchiaro sobre o projeto de financiamento coletivo para a realização da montagem Caio do Céu sobre a obra de Caio Fernando Abreu. Também vamos falar sobre o espetáculo Cadarço de Sapato ou Ninguém Está Acima da Redenção, que volta a cartar nessa semana. E outro, nós também temos bastante música no programa de hoje. O músico, compositor e produtor cultural Antônio Villeguá conversa conosco sobre o show Juntos, que acontece no dia 13 de dezembro em mais uma extensa agenda. E começamos com a música do Tambo do Bando, que faz show amanhã em comemoração aos 30 anos do grupo. O evento também marca o lançamento do CD duplo, que resgata os dois discos da banda. Então, começamos com o Tambo do Bando. Tchau! 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 É bom compartilhar nossa amizade agora Se o mundo tá no fim, pra começar de novo Há sempre um bom lugar, onde jamais se espera Na vida da canção, eu encontrei razão E já fazia um tempo, onde eu buscava o mundo Atrás desse momento, tem sempre um segundo E um terceiro ou quarto, na barra do dia Só o cantar me salva Vou aliviar minha dor natural Que você nunca sonhou Noite de frio já se foi Cantando a milonga se refaz Noite de frio já se foi E o vagão da milonga vai Milonga de tantas esferas De pesqueiros, perência e estrada Milonga que vai para o mundo Que fica aqui dentro É bom compartilhar nossa amizade agora Se o mundo tá no fim, pra começar de novo Há sempre um bom lugar, onde jamais se espera Na vida da canção, eu encontrei razão E já fazia um tempo, onde eu buscava o mundo Atrás desse momento, tem sempre um segundo E um terceiro ou quarto, na barra do dia Só o cantar me salva Oh, alivia minha dor natural Que você nunca sonhou Noite de frio já se foi Cantando a milonga se refaz Cantando a milonga se refaz Cantando a milonga se refaz Cantando a milonga É bom compartilhar Obrigado, Tambo do Bando E daqui a pouco, então, a gente conversa Sobre o show que acontece amanhã No Teatro da Santa Casa Agora, Artes Cênicas Nós conversamos agora com o diretor Eduardo Kramer E também com a atriz Débora Finocchiaro Sobre os dois espetáculos que estreiam Nos palcos de Porto Alegre Daqui a pouco, então, a Débora vai nos falar Sobre a peça Caio do Céu Que está com uma campanha de financiamento coletivo Para uma temporada em janeiro E o Eduardo Kramer Da companhia Teatro Fídico Dirige o espetáculo Cadarço de Sapato Ou Ninguém Está Acima da Redenção Que volta a cartaz de quintas a sábados No Teatro do SESC Tudo bem? Que legal receber vocês aqui na TV Eduardo, Debbie Olá, muito legal Que bom estar aqui Nessa TV que ampara os artistas Que ampara a arte no Rio Grande do Sul Viva a FM Cultura Viva a TVE É uma honra realmente estar aqui Eduardo, do que trata Cadarço de Sapato? É, então A gente pegou as cinco peças da Sara E a gente começou a ler A gente não sabia o que a gente ia fazer Sara Keine Da Sara Keine, é E a cada nova peça que a gente ia lendo A gente ia se apaixonando cada vez mais E a gente obviamente não podia montar cinco peças Então a gente resolveu fazer uma poética nossa Desses cinco trabalhos dela Ela escreveu nos anos 90 em Londres E ela foi uma bomba na cena londrina Ela trouxe assuntos duros da sociedade Como pedofilia Como mutilação Como guerras Ela escrevia de uma maneira muito áspera A gente pegou algumas coisas dessas coisas que ela escrevia E escreveu a nossa peça em cima disso Nós também escrevemos Nós, os atores, escreveram trechos da nossa montagem E a gente escreveu então a nossa visão Sobre essa dramaturga que foi tão importante naquele momento Que ela revolucionou aquele momento ali Nos anos 90 em Londres E a gente criou um espetáculo belo E eu não tenho problema em falar isso Porque é uma construção coletiva de vários artistas Tem o Alexandre que faz o cenário O Alexandre Navarro É, o Alexandre Navarro que faz o cenário Que é belíssimo Então é um espetáculo que nos traz muita alegria mesmo De poder compartilhar com as pessoas Esse universo duro da Sara Mas que é necessário falar sobre isso E atual, né? É, muito atual O Débora estava se coçando ali hoje para falar alguma coisa Vim se mexer na cadeira Não estava olhando as imagens Que é um trabalho muito legal E essa construção de ter um grupo Que vai tendo um trabalho continuado Como vai crescendo, né, Edu? É, a gente vai, a gente fala que esse trabalho é um marco na nossa história Porque a gente está completando 13 anos agora Nesse momento a gente completa 13 anos E a gente sempre deu muito valor à palavra, né? Ao texto E agora a gente dá uma misturada A gente faz um trabalho um pouco mais físico Um pouco mais plástico E isso foi muito legal para a gente Foi um ar de renovação para o nosso trabalho Poder fazer um trabalho Uma peça assim Que tem nos trazido tantas alegrias Tantos reconhecimentos públicos Críticas, prêmios Está sendo muito legal realmente Ao mesmo tempo é mais desafiador para o ator também Como o tema é pesado Trabalhar mais o corpo Também se torna O final da... A peça acaba se tornando mais densa E mais pesada para o próprio ator também, né? É, a gente não queria entrar nessa vibe, na verdade, né? De ser só pesada, né? A gente queria que tanto o processo quanto o resultado Tivesse uma mescla de coisas pesadas E de coisas mais leves Ela fala também sobre o amor, né? Ela fala sobre o amor A possibilidade de poder amar o outro Amar ao próximo E isso, de uma certa forma, influenciou ela Naquela depressão que ela teve Que levou ela ao suicídio Talvez essa impossibilidade De poder amar A Sarah, naquele momento Ela já tinha na sua realidade Por exemplo, o universo transexual Tu vê algumas fotos da Sarah Ela é um menino naquelas fotos Então ela já traz esse universo Para aquela cena, né? Que hoje a gente está começando A gente já está discutindo muito isso Então essa dor da Sarah Ela também vem Também vem de uma beleza Vem de um amor Um amor impossível para ela Naquele momento Bom, lembrando que, por exemplo Cadastro e Sapato Ganhou três prêmios açorianos Em 2015 Ator Para o Renato Pelo Campão Diretor Para o Eduardo Kramer E cenografia Para o Eduardo Navarro Rodrigues E também um brasquim Do Em Cena 2016 De melhor diretor E a temporada é quando? A temporada é agora A partir de amanhã A gente vai fazer De 1º a 10 de dezembro De quintas a sábado Às 20 horas No Sesc Que é também um lugar Que sempre acolhe a gente Aqui como a TVE Que não vai acabar A gente precisa muito Desses espaços Que acolhem a cultura local E é uma curta temporada São só seis apresentações E a gente queria muito Que as pessoas pudessem Mais uma vez Poder ir lá assistir o espetáculo Bom, falando desse universo Do amor às possibilidades E das impossibilidades A Débora Finacar Da Companhia Solos E Bem Acompanhados Estreia no início de janeiro Seu novo espetáculo A peça Caio do Céu Sobre a obra do escritor Caio Fernando Abreu Que será apresentada Na abertura Do 18º Porto Verão Alegre E para realizar Essa montagem Está com uma campanha De financiamento coletivo Então pessoal Agora a frase é Contribua, participe, colabore Porque cada vez Compartilhe Compartilhe Porque cada vez mais Nesses tempos sombrios Que a gente está vivendo Se a gente não se juntar Se a gente não compartilhar Se a gente não estiver junto E buscar pessoas Que queiram mundos melhores O que vai ser da gente Então em função disso Também falar de Caio Fernando Abreu Que tem muito a ver Com o Sara Ken Quando fala dessa coisa Ácida que tem De falar de questões Que muitas vezes A gente não quer ver Ou não quer falar E por isso que a gente Está montando o Caio Porque ele é tão urgente Ele fala da alma humana E ele fala de questões Muito a ver com a Sara mesmo Coisa que a gente tem que falar E principalmente ele fala A parte que a gente escolheu Porque como o Edu Estava falando né Olhou o universo da Sara Ken Nossa imagina olhar O universo de Caio Fernando Abreu O que que vai escolher Para montar hoje né Ele tem Imagina crônicas Contos Peças de teatro A gente fez um compilado São fragmentos Da sua obra A gente também vai Contracenar com ele A gente está trazendo O Caio para a cena Tem trechos de entrevistas Inclusive tem uma entrevista Incrível aqui da TVE Que a gente vai poder fazer uso E a gente fala com o Caio Tem outros momentos Que eu contraceno Com um ator Que é o Marcelo Adams Que vai estar Fazendo diálogo comigo Ele numa tela E eu em cena E no palco comigo Está o Fernando Cessé Que é um músico Maravilhoso Que também está atuando Ele toca hang Que é um instrumento Incrível A gente toca Ele é um super percussionista Ele é um super percussionista Toca pandeiro Toca de tudo E tem uma equipe enorme São mais de 21 pessoas A direção do Luiz Arthur Nunes Luiz Arthur Nunes Que é um super diretor Mega renomado O cara tem vários prêmios E ele também era amigo íntimo do Caio E foi parceiro dele Em vários textos teatrais E em vários espetáculos também Inclusive a Maldição do Vale Negro Eu sei que eles ganharam Mulher de melhor texto Enfim O cara é muito legal E é um querido E poder contar com ele na direção É uma honra E fora toda a equipe Que está junto com a gente O Bruno Polidoro O Daniel Dodi As meninas da produção A Cris Cubas A gente até está vendo Uma imagem do Caio ali Na entrevista que ele deu aqui Para a TV Em uma das entrevistas Então vai ter umas cenas dessas Na nossa peça Exatamente A gente montou também O Caio Chamava casualmente Também chamava Caio de boca e alma Caio do céu A gente E a gente montou Sobreviventes Que eu acho que tem muito a ver Com a Sarah Kane Aquele conto A gente vai usar O Sobreviventes Porque a segunda peça da minha vida Em 1985 Com direção do Luciano Alabarce Foi Morangos Mofados E eu fazia esse texto Sobreviventes E eu adorava Dizer aquele texto E a gente trouxe ele Vai A gente vai estar fazendo Também esse texto E E a campanha, Vera? Então A campanha Do Catarse Pessoal É Eu vou dizer aqui O endereço Tem ótimos Então Qual é a história? A gente foi convidado Para fazer a abertura Do Porto Verão Alegre No Teatro São Pedro Dia 6, 7 e 8 de janeiro E para construir essa peça A gente está com uma campanha Que é Catarse.me Barra Caio do céu Atenção pessoal É Caio do céu Porque esses dias Um amigo do CC Foi contribuir E tem uma campanha Que é Caio do céu Não é o Caio do céu Contribuiu também Mas o nosso é Caio do céu E as recompensas São ótimas Dia 13 de janeiro Vai ter um festão Que é o Caio na gandaia Na Casa de Teatro Tem ingressos para a peça Tem livros do Caio Tem uma oficina comigo Tem uma oficina com o CC Tem até o Caio lá em casa Tem Caio na tatuagem Tem Caio nas estrelas Que é um bate-papo Com a Amanda Então para quem não conhece Financiamento coletivo É muito legal gente Porque a partir de 10 reais Você pode contribuir Fazer parte dessa história Cair do céu com a gente E aí as recompensas São várias recompensas É muito simples de entrar Para quem tiver qualquer dúvida É entrar no site Tem lá Contribuir Aí tu clica lá E já começam a aparecer As recompensas Então vale a pena É ótimo E é a forma que a gente tem De estar continuando Fazendo arte E contribuindo Pelos mundos melhores Como essa galera Que está aí Do Tamo do Bando Como o Edu Como tanta gente Como a TV FM Cultura Não tem como não falar isso Está aqui né Pessoal Valeu A presença de vocês Lembrando que o Tamo do Bando Também vai falar Sobre financiamento coletivo Colaborativo daqui a pouco Bem No próximo bloco A gente vai falar de música Aqui no estúdio Com os próximos shows Do cantor e compositor Antônio Villarroa E ainda Vamos falar do álbum Tamo do Bando 30 anos Que tem um show De lançamento amanhã No Teatro da Santa Casa Aqui em Porto Alegre A Estação Cultura Vai para um breve intervalo E a gente fica com um pouco Do som Do Tambo Do Tambo do Bando Do Tambo Padrugada mais bobuna, mateio desprevenido Tenho andado mal dormido, com paixões demais pra mim Os meus olhos três noitados se voltam mesmo pra dentro A vida põe sal na boca e o mate não mata a sede Querência fica distante mesmo andando dentro dela Quem me importa o sol na cara se a alma não amanhece Não quero sonhar de novo, renascer não vale a pena A alegria pouco importa quando a vida ainda é pequena Solidão bate no rancho, já me sabe mais, covarde Vou cultivando um silêncio que vai florescer na tarde Ai, 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 ai Estação Cultura de volta e a gente recebe agora o músico, compositor e também produtor cultural Antônio Villejois, que está com uma agenda intensa de shows nesse mês de dezembro. No caso do Grupo Juntos, que reúne, além do Antônio Villejois, os músicos Bebeto Alves, Jalço Oliveira e Nelson Coelho de Castro, 2017 já começa com uma série de shows todas as quintas de janeiro no Sagem Peppers e antes disso ainda o grupo se apresenta no dia 13 de dezembro no auditório Arousio Viana. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Está puxado, graças a Deus. E no dia 13 é um show, na verdade é um show coletivo de final de ano, de Natal, onde vários artistas vão estar acompanhados do grupo Tcheguri. Olha! Muito legal isso, essa integração, essa troca de experiências com músicos também. que a gente não convive diariamente. Eu fiz um outro especial com eles, esses termos aí, foi muito legal. E depois de janeiro a gente estreia a temporada, que já estamos chegando no terceiro verão consecutivo, né? Cada ano tem um mote, tem uma história, né? O mote desse ano é a Revolução do... E agora? Revolução do Amarelo ou o Verão? Uma coisa assim, não me lembro. É um negócio muito louco. E ali no Sargento de Pé, você também tem outras atividades que você está fazendo como produtor cultural, né? Sim, foi um projeto chamado Noites Especiais, começou em janeiro, em março. Teve várias atrações, João Bosco, Ivan Lins, Toninho Horta, Macalé, Ed Mota, João Donato, Angela Rorô e encerra agora dia 8 com o Bicho da Seda, que é uma grande banda que foi precursor do rock gaúcho, né? E queria sempre agradecer a vocês aqui pelo espaço, que é um dos poucos espaços que a gente tem no Rio Grande do Sul para falar das coisas, né? De arte, de cultura. E é uma coisa muito importante, porque, na verdade, isso reverbera no Rio Grande do Sul inteiro. Eu sei que são 6,5 milhões de pessoas o potencial de atingir, né? Da TVE, a Rádio FM Cultura também, eu sempre conto com esses dois veículos, assim, fundamentalmente, né? É praticamente o que nos restou para fazer cultura. E é muito importante a arte, a cultura, para a subjetividade de um povo. E eu, assim, desculpa eu falar isso, assim, eu vi que a gente veio aqui para falar de projetos e tal, e tem um monte de show para fazer, realmente. E aí o que eu digo para as pessoas, acompanhem por aí, pelas redes sociais e apareçam nos shows. Mas eu não consegui dormir essa noite com essa coisa de um pacote do Sartori, me deu um mal, tem me dado um mal estágio. Eu estou com minha mulher grávida, de segundo filho, pensando, porra, que futuro que nós vamos ter para essas crianças sem cultura, sabe? Sem subjetividade. Aí eu leio, assim, que o governo diz que vai modernizar o Estado. Eu nunca vi modernidade, modernizar alguma coisa sem cultura, sem pesquisa, sem ciência. O que é isso? É só consumo? É só comprar e pagar? Eu não acredito nessa modernidade, assim. Sem isso, é impossível. E quando a gente vê a economia que vai se fazer, que a Fundação, por exemplo, Piratini, ela representa 0,08% do orçamento do Estado. O que significa isso? Tendo que a gente tem 7 bilhões de sonegação fiscal, vai atrás do... Faz um negócio, propõe, propõe para o sonegador que ele pague, faz um parcelamento, pega um dinheiro, sabe? Pega esses 128 milhões que eles aplicam em mídia em outros veículos e bota um pouco na TVE, porque são só 28 milhões por ano, isso não é nada dentro do orçamento do Estado. Juntando todas as fundações que eles querem extinguir, que está ligado às ciências, à pesquisa, à FEPAGRO, hein? Pô, isso aí é imprescindível. Isso de agronomia. Eu sei o quanto é importante a pesquisa nesse ramo, nessa área também da ciência. Eles vão querer economizar 0,4% para fechar tudo isso, para fazer o quê com esse dinheiro? Entendeu? Vai dizer que vai contratar mais policiais? Quer acabar com a violência? Promove a cultura, porque a cultura acaba com a violência. Sem cultura é que vai aumentar a violência. Seguimos assim, Antônio Vila Boa, trabalhando nesse material, no imaterial, no valor imaterial do Estado, com a questão da comunicação pública, dando espaço justamente para isso, para as coisas que são do Estado e a cultura, para a gente conseguir se auto-identificar. A gente chama mais uma vez os shows, essa série de agenda do Antônio Vila Roa, que tem shows pelo interior do Estado, o interior do Estado está sempre ligado aqui, então dá uma olhada. Tem um site, alguma coisa para... Ah, tem esse boto mais no Facebook, dá tudo rola por ali, é o grande canteiro de obras agora, é esse, onde tudo acontece. Estou falando em Juntos, estamos todos juntos aqui com o Tambo do Bando, o Tambo que nesta quinta-feira, 8 horas da noite, no Teatro da Santa Casa, faz o show de lançamento do álbum Tambo do Bando, 30 anos, que é esse aqui. Tudo bem, pessoal? Que legal receber vocês aqui na Estação Cultura. Tudo bem, Cachoeira, pessoal? Apresenta o pessoal aí para a gente... Cachoeira é o nosso porta-voz. Vinícius Brum, Beto Bolo, Teixo Cabral, Marcelo Leman e eu, Cachoeira. No show, vão estar com a gente o Pirisca Greco, Duca na bateria, Duca Duarte no contrabaixo e o Paulinho Goulart no acordeon. Cachoeira, esse CD, esse álbum duplo, ele foi feito a partir de uma campanha de financiamento coletivo. A gente estava falando há pouco com a Débora, que era sobre isso, né? Esse caso desse trabalho também foi assim? Também foi, é. A gente não atingiu tanto objetivo, mas resolvemos encarar para poder levar adiante, né? E, no caso, é um CD que traz um pouco da história do tambo do bando, né? Trinta anos. Sim, tem o resgate dos dois LPs, né? Remasterizado, o som está muito legal. E dentro aí tem depoimentos, tem passagens, tem muita foto, enfim. Está muito legal, tem um book com toda a história do tambo aí. A arte da Cris passou bom. A arte é da Cristina passou bom, que é do tambo do bando, desde que o tambo do bando era nenê. Ela era nenê. Ela era nenê e nós também. Nós não éramos tão nenês assim, mas ela era. Bom, e a proposta continua sendo a mesma, essa proposta sobre interessante, de um pé no galpão e a cabeça nas galáxias. Falar nisso agora, com gente... De um momento que a gente pensa, de certa forma, de um certo esgotamento das músicas puras e sempre se pensa, pô, como misturar? Tipo, o tambo do bando já vem fazendo isso há um bom tempo, né? Justamente. A gente canta as milongas, né? Canta as coisas mais regionais e também faz essa mistura que tu fala aí com o rock, que nesse show até tem o resgate de algumas músicas que são mais pro lado, mais progressivo, assim, né? Legal. Lembrando, então, que o show, ele acontece amanhã, a partir das 8 horas da noite, no Teatro da Santa Casa, na Avenida Independência, número 75. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente agradece. E salve TVE e salve a VM Cultura. Oi, a gente aproveita que o Tambo do Bando está por aqui e faz mais música e encerra a Estação Cultura de hoje com música do Tambo do Bando. Ah, mas deixa eu falar uma coisinha meio rápida aqui também, que amanhã tem um sarau na Praça Matriz com um monte de artistas de Porto Alegre, em defesa da manutenção dessas fundações, principalmente, né, no nosso caso de músicos aqui, da Fundação Piratini, para a manutenção da FM Cultura e da TVE. A partir de que horas também? A partir de meio-dia. Na Praça da Matriz, Porto Alegre. E às 8 horas, estamos jogando, né? É isso aí. Santa Casa. De chapéus fabulosos sobre a primavera do sul E sobre a fábula sulina As crianças, as mulheres e os velhos Acreditavam caminhar sem temer Sobre o verde sul e sua bruma Alguém fuma sobre o mapa E sobre as crianças, as mulheres e os velhos Lança os policiais e a lei Olha o rapa, olha o rapa, olha o rapa Olha o rapa, olha o rapa, olha o rapa As visões se recolhem As barracas, as vacas, as vocações Todas sobre o giro dos pelotões Sangrei sobre a None Seguirei com você Filho, irmão, Ete As bicicletas voarão sobre a None Eu e você O que pinta de novo na tela do povo Somos nós De novo O que pinta de novo na tela do povo Somos nós De novo Vem que tem, que tem, que tem Pra todos, 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 todos nós Ei, 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 ei O Alvaz golpeia um camponês Que foi seu pai E não há aí